Um portalzinho impressionante, hein? Alexandre Ernest, chegou o momento. Minuto do Inter no programa, né? Que legal. É importantíssimo o que eu vou falar agora. Vamos lá. E é para o Anst. Vamos lá. Anst, eu recebi do Profeta o seguinte recado. Presta atenção. Se quarta-feira o portal for fechado, ele vai se manifestar. Vai dar um recado pra ti. Quinta-feira. Ele vem quinta-feira. Que moral, hein? De cajado novo. Novo. Não, não, ainda nós. Estamos até com o... Tá ok? Ah, tá ok. Tá ok, caralho. Minuto do Inter no programa é simplesmente o seguinte. Fecha em mim aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos, Inter. Interval comercial agora. É isso, Inter. É isso. Deve ser isso. Essa grande TV que se tornou. Nicole está na nossa central hoje. Boa tarde, Nicole. No Minuto do Internacional no programa hoje, vamos falar sobre contratações do Internacional. Internacional precisa encontrar, viu, Alexandre Ernest, dois laterais direitos. Perdeu o Hugo Malo e perdeu o Fabrício Bustos. Tudo bem, Nicole? Boa tarde. Tudo bem, Felipe Gamba. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Donos da Bola. Exatamente. O Internacional está no mercado, né, em busca de reforços nessa segunda janela de transferências no ano que, para relembrar, fecha no dia 2 de setembro, né, para contratar jogadores do exterior. E o Inter precisa se reforçar, já que perdeu o Fabrício Bustos e o Hugo Malo. Está sem lateral direito e o Roger Machado falou sobre isso após o empate contra o Atlético Paranaense. Vamos ouvir. As demandas de procura, né, a gente conversa semanalmente. Algumas questões estão para ser definidas o mais breve possível, né, mas por mais que a gente busque e tente qualificar o elenco para suprir essas saídas, o mercado dita um pouco do seu ritmo. A gente busca sempre acelerar. O mais breve possível a gente vai precisar suprir essas ausências que essa semana que foram definidas de fato. Muito bem, Alexandre Ernest, o Internacional precisa acelerar as suas contratações? É, mas a questão é a seguinte, né, hoje se a gente colocar que o Inter precisa acelerar é quase aquele filme Velozes e Furiosos, né, aqueles carros de 10 segundos e tal, né, porque o Inter, na verdade, ele apresenta jogadores na semana passada há um mês da janela aberta. A janela já estava aberta há um mês. Vou fazer uma pergunta, o Roger pediu alguém? Ah, o Roger chegou e apontou alguns nomes, né? A grande questão não está... Ele precisa. A grande questão não está só nos apontamentos do Roger, a questão está que o Inter sabia e, coincidentemente, a janela estava abrindo e o Magrão deu uma entrevista coletiva lá na morada dos Quero Queros do CT. E ali, há um mês, o Magrão ainda, diretor esportivo do Inter, havia sido questionado sobre o Fabrício Bustos. Pô, tem um negócio aí de que o Bustos vai ser vendido, que o Bustos não quer renovar e tal. Aí o Magrão ainda diz, não, ele vai renovar. Estou vendo, né? Estou jogando hoje no River Plate, o Fabrício Bustos. Ou seja, há um mês, além da janela estar aberta, o Inter já sabia que o seu lateral titular não queria mais jogar no clube. Mas, Elidson, tem uma coisa que eu quero entender. Eu até sei que, por exemplo, a gestão já respondeu ao conselho, né? Ou alguns movimentos do conselho que pediram um detalhamento de como foi usado o dinheiro da Liga, né? E está lá e tal, enfim. Só que é meio assim, quando você diz assim, não, o Inter não gastou nenhum dinheiro da Liga em contratação. Isso é uma meia-verdade. Por quê? O que o Inter fez? O Inter pagou dívidas bancárias e voltou a ter crédito. Ele pegou a ter crédito e torrou o dinheiro de novo. Ou seja, o Inter voltou a ter dívidas. Ele só trocou o fim. Ele só trocou os meios. Mas o fim foi igual. Então, o Internacional que já gastou uma banana de dinheiro, agora não tem mais dinheiro para gastrar. É isso aí. É, na verdade, é mais ou menos isso que você está falando, né? O que sempre se diz assim, o Inter não usou o dinheiro da Liga para comprar. Por exemplo, entrou o PIX da Liga lá, 100 milhões, vamos dizer. Olha, esses 100 milhões, em nenhum momento ele foi usado para comprar o Pedro Espinosa, comprar o Alexandre Arches, comprar o... Sim, sim. Não, não é isso. Foi usado para outros meios, ou outras finalidades, melhor dizendo, né? Então, aí tu está correto, né? E depois dessas finalidades, então, supridas dentro do orçamento... Estou afogado de dívidas, de juros, vou gastar de novo. Exato. É, só que o que ele fez, esses gastos, por exemplo, né? Se ele vai lá e pega um empréstimo, né? Havia um empréstimo com um juros de 10% e agora ele tem um juros de 8%, por exemplo, tá? E eu estou falando números fictícios. Ele ganhou fluxo de caixa. Ele ganhou fluxo de caixa, exatamente. O que para mim está muito claro, tá, Herd, colegas, é que o Internacional se preocupou muito com a narrativa debandada de jogadores, né? A direção do Internacional está muito preocupada que nós, jornalistas, né? A gente acabe transmitindo para a torcida do Inter que está ocorrendo uma debandada de jogadores. Não, nós não estamos transmitindo nada de errado, nós estamos transmitindo a verdade. O ponto do Internacional, a narrativa que o Internacional defende é que o Internacional vendeu esses jogadores. Vendeu. Quanto, quanto que ele ganhou do... Vendeu Bustos, vai vender Vitão, vai entrar uma grana do Vitão, vendeu Maurício. Então, assim, a narrativa é o Inter está vendendo. Os jogadores não estão em debandada saindo do Internacional. Mas tem um ponto aí, tá, tem um ponto aí, que é o seguinte, no começo do ano, o Ernst sabe também, eu vou falar o Ernst e eu, porque nós somos os que cobrem mais, assim, no dia a dia. Mas não tem nada a ver com... Não, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, até porque poderia ser no caso do Pedro e do Bruno, a mesma coisa. O primeiro quis colocar uma casquinha de banana. É, é que o Ribeiro não cobriu os dois também. Não, cara, ele quase não fez isso na vida. Essa pergunta é casca de banana, é casca de banana. Mas assim, mas por que eu estou falando isso? No começo do ano, a gente sabia que no começo do ano, na metade do ano, o Inter venderia jogadores e tinha lá jogadores, ah, esse aqui tem mais potencial de venda, esse aqui tem mais, por quê? Porque o Inter no ano tinha que vender 130 milhões de reais. E vamos lá, entre esses nomes, tinha ali Vitão e Maurício. Tá bom. Não, perfeito. Só que o grande ponto é a forma, para onde foram, o valor e para mim, isso está diretamente ligado ao fato do Inter não ter se classificado nas Copas. Não dá para ignorar que o Inter deixou 25 milhões de reais no caminho. Eu não tenho 100% de certeza que o presidente Alessandro Barcelos falou no microfone de que não venderia o Maurício agora no meio do ano. Eu não tenho 100% de certeza, tá? Mas eu tenho declarações do presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, no meu WhatsApp, dizendo que ele não sai neste meio do ano. É que a ideia até era vender agora e liberar depois. Para entregar depois, exatamente. Então, assim, esses jogadores, o Maurício pediu para sair, o Arangues pediu para sair, o Bussos não queria renovar, mesmo tendo cláusula automática e estar no River Plate. Então existe, sim, uma debandada de jogadores do vestiário. Muito bem, Marques Pan é o recado que eu tenho para vocês aqui agora no...